salve salve o povo cigano povo das estrelas trago para vocês hoje um vídeo especial falando dessa falange dessa energia falando da sua história da sua cultura tem um vídeo já aqui no canal sobre o povo do oriente onde os ciganos estão dentro também dessa falange dessa linhagem mas os ciganos merecem um vídeo específico porque é uma falange única dentro dos rituais de umbanda existe pontos específicos desse povo de luz e hoje eu vou tentar trazer para vocês um pouquinho da história desses irmãos que estão entre nós por não existir uma história escrita fica bem complicado saber exatamente a origem do povo cigano mas baseada em alguns estudos em algumas hipóteses a que a maioria das pessoas acreditam ser a mais próxima da verdade digamos assim é que os ciganos provavelmente vieram da índia antiga com base em certos fatores tais como a similaridade da língua falada por eles o romani com sâncrito a questão da pele o uso de vestes coloridas como adornos certos costumes crenças e alguns dados genéticos e eu vou colocar aqui uma foto de uma indiana e uma cigana e vocês vão ver como é parecida a vestimenta a questão realmente da aparência física tom de pele bastante similar então muitas pessoas confundem já vi muitas vezes imagens de uma indiana sendo representada por uma cigana história ou vice-versa porque são tão parecidas que muitas pessoas às vezes confundem vão apresentar algum trabalho vão fazer a música de algum ponto e colocam as figuras invertidas podem perceber isso acontece muito voltando à história por causas desconhecidas em um passado muito remoto os ciganos eles abandonaram a sua terra natal então eles vagaram pelo oriente durante séculos eles se dividiram em ramos eles se espalharam pelo ocidente depois ganharam o mundo buscando sempre novas terras onde pudessem de alguma forma se estabelecer e ter também a sua liberdade é um povo que a gente sabe com uma cultura nômade é um modo de expressar essa liberdade faz parte da tradição da cultura cigana então eles não se fixam em um único lugar visto que se criassem raízes e se miscigenassem o povo cigana ele seria destruído assim eles não tem pátria eles pertencem ao mundo então o seu lema é o céu é o meu teto a terra a minha pátria e a liberdade é a minha religião eles são conhecidos por muitas pessoas como o povo das estrelas porque para eles tudo está escrito nas estrelas sendo atentos observadores do céu e dos astros estudando os astros e possuindo o dom para desvendar os milenares segredos do universo transmitindo de geração em geração tornaram-se hábeis nas artes adivinhatórias principalmente pela prática de magia pela questão dos ancestrais passarem um conhecimento uns para os outros por se manterem ainda nessa cultura nômade pela falta de uma identidade nacional eles sempre sofreram preconceitos e injustiças no seu caminhar tendo sido perseguido expulsos escravizados mortos muitas pessoas não sabem mas havia muitos ciganos em campos de concentração então os ciganos têm uma história muito marcante muito sofrida ao longo do seu caminhar podendo-se mesmo dizer que o mais admirável nesse deslocamento pelo mundo foi o fato de eles terem também sobrevivido até os nossos dias porque muitas culturas se a gente for analisar elas foram se perdendo por guerras teve civilizações que foram atacadas e a gente hoje escuta as histórias mas a gente não não vê mais um grupo de pessoas seguindo aquela tradição então infelizmente com o passar do tempo por causa da violência do mundo a dificuldade de aceitar a diversidade nós sabemos que muitos povos sofreram foram mortos perseguidos ficou muito pouco das suas histórias mas os ciganos bravamente conseguiram sobreviver e os grupos ciganos por isso que eles são tão família formado por diversas famílias eles possuem um profundo sentido de união de solidariedade é uma forma de proteção também então eles escolhem um chefe vitalício que vai os representar junto a uma espécie de tribunal que vai se reunir em ocasiões especiais para dentro de suas próprias leis de ética de justiça buscando resolver os problemas e aplicar as punições os ciganos também eles se casam bem cedo sendo as meninas prometidas desde pequena entre famílias geralmente do mesmo grupo ou subgrupo uma mulher cigana não pode se casar com um homem não cigano podendo sofrer uma pena de expulsão é possível porém o casamento de um cigano com uma mulher não cigana desde que ela se submeta às regras e tradições ciganas hoje em dia a gente vê que algumas famílias pela questão da evolução da mudança também podem ter mudado esse sistema mas dentro da questão tradicional ainda transgeracional a gente vê isso acontecer muito então ainda existe como várias outras culturas muita desigualdade entre homens e mulheres as mulheres ciganas sempre fascinaram por sua beleza mística e perturbadora pois nelas tudo é envolvente ardente seu andar seu dançar seu olhar suas práticas enquanto seus maridos filhos para o sustento da família eles se dedicam às antigas profissões como artesanais ensinadas desde cedo aos seus filhos elas também sempre contribuem economicamente com a leitura da sorte usam saias compridas e rodadas pois para o cigano a mulher é impura da cintura para baixo são proibidas de cortar os cabelos então elas usam lenços na cabeça e jamais sentam a mesma mesa com os homens o povo cigano é cheio de energia passionalidade eles cantam dançam tanto na alegria como na tristeza pois para o mundo cigano a vida é uma festa nas suas celebrações em torno das fogueiras acesas barracas multicoloridas montadas ao ar livre mesmo no fundo dos quintais dos que atualmente residem em casas não faltam as músicas danças orações vinhos e comidas a sua música dança possui forte influência oriental porém influência maior foi sem dúvida espanhola dando origem ao flamenco canta e dança dos ciganos andaluzes marcado pelo ritmo quente de palmas batida dos pés gritos e toques de castanhola atualmente o modo de vida cigano mudou consideravelmente pois muitos moram em casas frequentam universidades ocupam importantes cargos como eu falei houve houve alguma mudança já não viajam enfeitadas então muitas vezes se pode ver uma cigana e nem saber que é uma cigana dependendo de sua cultura ela pode se vestir completamente diferente como eu falei nem sempre hoje usam carroças puxadas por cavalo andam alguns em modernos carros de automóveis como em todos os povos em todas as culturas alguns são ricos outros são pobres uns destruídos outros não muitos de boa índole outros nem tanto porém todos sem exceção jamais perderam a sua alma cigana então é importante sempre muito respeito às tradições todos nós estamos num processo de evolução cada povo dentro das suas tradições tem algo a crescer tem algo a acrescentar e o povo cigano através da sua alegria da sua sobrevivência da sua força tem contribuído com a sua história muitas vezes esses espíritos desencarnados através da dor que já sentiram em sua existência vem para auxiliar aqui no plano físico muitas pessoas têm muito carinho pelas entidades ciganas quando se manifestam pois elas parecem entender muito bem a dor os sentimentos mais profundos por já terem vivido aqui em terra então é isso meus amigos espero que tenham gostado desse vídeo se gostou peço seu apoio curte compartilha e se inscreve no canal a sua contribuição é muito 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 importante então um beijo grande e até breve